Nesse dia 19 de agosto, quinto dia da nossa quaresma de São Miguel Arcanjo, acolhemos você que vem de coração aberto para rezar conosco. Iniciemos invocando a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. No meu interior tem Deus, tem Deus, tem Deus. Eu sou um território sem fronteiras, coração não tem paredes, mas aqui quem manda é Deus. No meu interior tem Deus, no meu interior tem Deus. Canta isso, meu irmão, no meu interior. No meu interior tem Deus, tem Deus, tem Deus. Eu sou um território sem fronteiras, coração não tem paredes, mas aqui quem manda é Deus. No meu interior tem Deus, no meu interior tem Deus. Nesse dia, Senhor, nós queremos pedir, pela cura interior, restaura, Senhor, nossa interioridade. Restaura, Senhor, os nossos afetos. Restaura, Senhor, nossas lembranças, memórias. Restaura positivamente. Vai passando, Senhor, vem, Senhor, passear na nossa vida, no nosso interior e vai reordenando o nosso viver e vai nos concedendo a sua graça pela intercessão de São Miguel Arcanjo. Vem, Senhor, vem, Senhor, com o Teu Divino Espírito, para nos ajudar nesse combate espiritual daqueles que desejam reordenar a sua vida. Dá-nos, Senhor, dá-nos a graça de cuidar agora do nosso interior pelas mãos da Virgem Santíssima, com o seu cuidado de mãe. Cura-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, de toda experiência desastrosa, catastrófica, maldita. O Senhor vai tocando pessoas que trazem traumas profundos, ainda guardados no tempo da infância de beleza, pela intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo. Cura, Senhor, cura-nos, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, cura-nos, Senhor, onde eu não posso ir. Invoquemos São Miguel Arcanjo com toda a devoção. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Sacratíssimo coração de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus. Tem de piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois um só Deus. Tem de piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus. Tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. São Miguel Arcanjo. Rogai por nós. São Miguel, cheio de graça de Deus. Rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino. Rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória. Rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. Rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade. Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso. Rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita. Rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante. Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante. Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé. Rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo. Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. Rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório. Vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte. Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Jesus Cristo ouvi-nos. Jesus Cristo ouvi-nos. Jesus Cristo atende-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Senhor Jesus Cristo, santificai por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel Arcanjo, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Consagremos-nos a São Miguel Arcanjo Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos E servos A vós hoje me consagro, me dou e ofereço Ponho-me a mim próprio, a minha família E a tudo que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos de que hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me Em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o meu coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtém-me aqueles auxílios que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo Assisti-me na última luta E com vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo Que um dia prostraste-os no combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos um supremo juízo Amém Eu pretendo salvar a minha alma Como auxílio da graça de Deus Cumprirei sempre os dez mandamentos Ele abre as portas do céu Eu confio em nós o Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nós o Senhor Com fé, esperança e amor Nesse dia, querido irmão Te convido Além da oração que acabamos de concluir A não se esquecer da sua penitência Faço também a proposta Que você vá preparando uma boa confissão Se você não consegue se confessar no momento Faça ao menos um bom exame de consciência E faça o seu ato de contrissão Pedindo ao Senhor que venha o teu auxílio Mas se é possível Busque fazer um bom exame de consciência Para a confissão E não se esquecendo, é claro Da sua penitência deste dia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo Desça sobre todos vós A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo Bom, batei, rogai por nós São Miguel Arcanjo Bom, batei, rogai por nós